Fala, povo lindo! Essa é a vez de falar do nosso segundo presidente da história do Brasil. Ele que também era vice, o Floriano Peixoto. Que além de vice, era viciado. É, mas não era viciado nem em sexo, nem em bebida, nem em jogo, nem em droga, nem em metafetamina, nem em droga zumbi, nada disso. Ele era viciado em treta. Se liga! É agora que a gente vai falar do Manuel Floriano Peixoto, o nosso segundo presidente. A gente vai falar em três partes, tá bom? Essa é a videoaula então, três partes. Na primeira, contexto, o que está acontecendo na época dele. Em segundo lugar, a eleição, teve eleição ou não teve eleição? Como é que ele chegou lá? Como é que ele virou o nosso presidente? Em terceiro lugar, a gente fala do governo desse cara, propriamente dito. Ele não é qualquer um, não. Ele é o Manuel Floriano Peixoto. Ele é baixinho? Ele é franzino? Mas ele é ruim. Ele é conhecido como o Marechal de Ferro. Ele é conhecido como o Caboclo do Norte. Ele é conhecido como o Tabaréu das Alagoas. Essa já é a primeira parte da videoaula. Eu vou falar do contexto. O contexto daquela época era bem parecido com o nosso. Esse cara governa de 1891 até 1894. São aproximadamente três anos que ele fica no poder. E vai vendo aí se tem alguma coisa diferente ou parecida com a sua época. Comenta aí. Vê se está parecido ou diferente, beleza? E já dá o like também. Vamos apoiar o Se Liga Nessa História, certo? Porque, né? Educação de graça, com qualidade. Merece um likezinho aí. Merece não? Vamos aí, vamos aí. Então demorou. Então vai. Ó, o contexto é o seguinte. Muito parecido com o da época de hoje. Hoje, politicamente, a gente tem uma incerteza do que vai acontecer. E economicamente a coisa está feia também. Tem uma crise econômica que começou lá com o Deodoro da Fonseca, com o nosso primeiro presidente, mas ainda não tinha sido resolvida. Então Floriano Peixoto assume aí a presidência com uma crise econômica acontecendo. E a sociedade nossa? Como é que está a sociedade brasileira? Ah, está naquela correria, né? Por trabalho, a galera está com dificuldade de conseguir viver com dignidade. O jeito? O jeito é buscar na religião alguma explicação que nos outros setores sociais a gente não encontra. Então o catolicismo no Brasil segue firme e forte. Para fechar, culturalmente falando, o Brasil, ele está ainda com uma certa crise de identidade. A gente não sabia bem quem que a gente era. O que é o Brasil? O que é esse Brasil república que está nascendo aí? Ainda era tudo muito recente. Então o brasileiro ainda enxergava na Europa um modelo de civilização, um modelo a ser seguido. A gente tentava ser iguais os caras. Essa já é a segunda parte da videoaula. Agora a gente vai falar da eleição do Floriano Peixoto. Teve eleição? Não teve. Ele era o vice. E aí ele assumiu. Teve um grande problemão que você pode assistir, né? Você pode. O vídeo está feito sobre o Deodoro da Fonseca. Você pode entender melhor como é que ele saiu do governo. Agora, quando o Floriano Peixoto entra, ele poderia ter seguido a Constituição da época de 1891, que dizia que se o vice-presidente, aliás o artigo 42 dessa Constituição, dizia que se o presidente fosse afastado, se ele tivesse que sair por qualquer razão, antes de completar metade do mandato dele, ou seja, antes dele fechar assim metade, metade do que ele tinha para cumprir, ia ter que pedir outra eleição, ia ter que chamar, convocar novas eleições. O Floriano Peixoto, ele quando ele assume, ele sabia disso. E ele podia ter ficado na moita, ele podia ter ficado quietinho, só esperando, para ver se ninguém tinha percebido. Olha que maluco, pela Constituição da época, era para ter tido outra eleição. Não era para o Floriano assumir. E ele sabia, mas ele não só assumiu, como ao invés de ficar em silêncio, ao invés de ficar na dele, esperando o tempo passar, não, ele era viciado em treta, cara. Então ele chegava nas pessoas e falava, e aí, está ligado que pela Constituição eu não podia assumir, né? Você é contra eu assumir, doidão? Você é contra? É só falar, tá? É só falar. Ou seja, ele chegava nos caras e perguntava para todo mundo aí, você é contra, João? Você é contra eu sei onde você mora, hein? Eu sei o nome da sua mãe, safadão. E aí ele conseguia impor para todo mundo o novo ritmo do esquema. Olha como o Brasil, ele nasce, ele nasce meio doido. Ele já tem o primeiro vice assumindo e não respeitando muito bem a Constituição. É a história do Brasil que dá umas voltas loucas, né? É, algumas pessoas até percebiam que estava errado, reclamavam, mas não adiantava. A gente está falando do Marechal de Ferro. Ele conseguiu entrar no governo no dia 23 de novembro de 1891 e só saiu no último dia de mandato dele. Não deixou ninguém tirar ele dali. Mesmo com muito protesto, mesmo com muita revolta. Ele só vai sair no dia 15 de novembro de 1894. São praticamente três anos de governo desse cara aí que ninguém elegeu, ninguém votou, mas ele apareceu e aí todo mundo teve que aguentar. Agora, uma dica importante. Um presidente não fica lá sem o apoio de ninguém. Por mais que uma opinião pública seja contra ele, alguém tem que estar a favor. Se o povo está contra, então tem alguém de uma elite econômica apoiando esse cara, senão ele não estava lá. Olha quanta relação a gente consegue fazer. A elite da época era uma elite bastante ligada ao mundo agrário, ao mundo rural. Estão falando de latifundiários, aqueles que plantam aí, o que eles acham que vai dar mais dinheiro pra eles. No caso, o que dava muito dinheiro era o café. Então o Brasil já estava, desde o comecinho da república, com o café como produto mais importante de exportação. E quem tinha grana e poder e estava ligado ao café, de algum jeito apoiava o Floriano Peixoto. Porque mesmo que ele fosse um cara muito autoritário, ele conseguia manter a ordem. E a ordem é boa pra quem? A ordem é boa pra quem já está bem, né? Quem está com dinheiro, quer que as coisas fiquem como estão. E é por isso, então, que o Floriano Peixoto recebe um belo apoio de uma galera da elite aí. Todo presidente tem apoio de alguém pra chegar lá e de alguém pra ficar lá. Se ele não tiver apoio suficiente pra ficar lá, vão dar um jeito de tirar ele. Seja por impeachment, seja por golpe, sei lá. Mas alguém ele precisa ter ali como aliado. E então o Floriano Peixoto, ele não tem apenas aí a galera da elite, do café, junto com ele. Ele tem também um apoio político, sim. De um partido que era muito influente na época, conhecido como PRP. Era o Partido Republicano Paulista. Não tinha um partido, assim, nacional na época. Só partidos locais. Mas esse era o mais influente. E muita gente desse partido era juntinho ali, aliado, chega junto, chega nós, com o Floriano Peixoto. Então tinha um apoio ali de uma elite econômica, mas tinha também um apoio de uma elite política. Tinha uns caras que sabiam como jogar o jogo. O Floriano Peixoto, ele tentava aparecer pras pessoas como o salvador da pátria. Contra aquela monarquia opressora. Então ele ainda falava mal do Dom Pedro II. Poxa, o Dom Pedro II já estava morto, cara. E ele ainda falava mal do Dom Pedro II. Então o Floriano Peixoto, ele queria a ferro e fogo defender a república. E aí de quem falasse mal, porque ele é viciado em treta. Então em março de 1892, teve uma galerinha, 13 generais, junto com uma galera da marinha, né? A aeronáutica ainda, né? Ainda não tinha. Mas então essa galera se juntou pra falar assim mal, né? Do cara e falar, a gente tem que ter nova eleição. Você não podia ter chegado aí e tal. Ele mandou prender todo mundo. Aí fizeram uma nova manifestação, dessa vez mais com a galera assim da classe média, das cidades e tudo mais. Teve até intelectual envolvido, José do Patrocínio, Olavo Bilac. Ele fez questão, o Floriano Peixoto, fez questão de ir lá pessoalmente e prender os caras. Ai, são vocês? Somos nós? Então vocês estão presos. Porque eu sou viciado em treta, malandro. Aí ó, vão reclamando. Vão reclamando aí que eu vou mandando prender. Essa é uma frase dele. Vão reclamando aí que eu vou mandando prender. É assim que foi a história, né? Do nosso segundo presidente. Que bonito, que alegria. Pra quem não tá convencido que esse cara era viciado mesmo em treta? Então vamos lá. Ele também fechou um jornal, que era um dos maiores da época, o Jornal do Brasil. Mandou fechar. Mandou fechar. Aí maluco, vocês estão questionando umas coisas, umas ideias minhas aí, ó. Pá, fecha isso aí. Rapaz, tá doidão? Tem que fechar mesmo. E não é só isso. Ele tentou mudar a data do carnaval. Ele tentou mudar a data do carnaval. Aí o povo falou, não, velho. Aí é demais. E aí o povo fez a bagunça em fevereiro mesmo e depois fez uma em junho também. Eles até consideraram, assim, dois carnavais. Mas deixar de comemorar em fevereiro a gente não vai. O cara é tão viciado em treta que o cara conseguiu arrumar treta com carnaval, velho. Essa luta que a gente vai explicar agora aí, ó. E ela é muito louca. Eu vou só resumir ela, tá bom? Ela começou em 1893, termina em 1895. Ou seja, Floriano Peixoto já nem tava mais lá. Assume um terceiro presidente, o Prudente de Moraes, pra resolver essa situação. Mas durante o Floriano Peixoto, durante o governo dele, é que acontece a maior treta que tem mesmo. Tinha uma elite lá, lá no sul. Lá na cidade onde hoje é Florianópolis, por alguma razão. Na época chamava Desterro. E aí então tava lá a treta. O grupo que tava lá desde antes já era conhecido como Federalista ou Maragatos. E aí, graças à influência também do presidente, um novo grupo se sobrepôs a esse antigo e começou a ter treta. Então o grupo antigo é conhecido como Federalistas ou Maragatos. E agora vai chegar esse grupo novo, conhecido como Legalistas ou Chimangos. Você não vai precisar lembrar esses nomes, mas é importante lembrar que é um conflito muito duro, muito mesmo. Tanto que vai, né, vai demorar muito pra ser resolvido. E aí é treta, é treta, é treta. Numa que o lado do presidente consegue vencer uma grande batalha lá, conseguem prender vários caras. E aí perguntam pro presidente, presidente, a gente conseguiu prender aqui esses maragatos aqui, a gente conseguiu prender. O que a gente faz com eles? Aí o presidente perguntou, não, mas pera, quantos são? Ah, a gente tá contando aqui 185. 185? Hum, mata todo mundo. E ele manda matar 185 pessoas por telegrama. Cara, um presidente manda matar 185 pessoas que já tinham sido feitas prisioneiras. Então, a gente tem de verdade o Marechal de Ferro. Ironia do destino. A cidade ficou com o nome dele. Nome de Flor. Floriano. Pois é, Florianópolis. Olha a história de Florianópolis. Que maluquice, né? Então, aí depois dessa treta toda, todo mundo ficou conhecido aí, mano. Acho que esse presidente, acho que ele é meio... Acho que ele é meio viciado em treta. É, ninguém tirou o Marechal de Ferro de lá. O cara realmente deixou ali, passou a faixa presidencial pra um funcionário, nem passou pro sucessor, não teve nem essa elegância. Passou pra um funcionário, falou, ah, vai, vai. E aí no dia 15 de novembro de 1894, ele sai de cena. Morre pouco tempo depois de tuberculose também. É, mano. Bagulho afeta. De algum jeito te afeta governar um país, ainda mais um país em construção, como tava o Brasil. Pra gente continuar essa história, precisa aí do seu apoio, certo? Aí, semana que vem tem mais. Semana que vem é a vez do Prudente de Moraes. Vish, 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 muita treta, vish, muita treta, vish, muita treta, vish, muita treta.